O que é isso? Vi aí na comunidade que teve alguns nerfs, alguns buffs, algumas mudanças críticas no game, como por exemplo, remoção de infinities, o que eu achei muito bom. Um pequeno, quase insignificante nerf em geradores, muito insignificante. Recentemente vai sair um nerf pro Billy também. E deixa eu ver, eu parei antes da atualização do Deathslinger, não tinha jogado com ele. Comecei a jogar com ele, achei um killer extremamente divertido, porém não um killer muito competitivo. Ele consegue ser chato se o cara não errar cheiro com ele, mas ainda assim não acho ele um dos killers mais fortes do jogo. Mas é um killer que é divertido, cara. Assim como o Ghostface também é um killer divertido. Bom, eu vou jogar com ele aqui hoje, galera. A buildzinha que eu fiz com ele aqui, por enquanto, ele tá nível 50, não vou dar prestígio. Eu vou tentar pegar todos os perks com ele, eu vou tentar montar uma build melhor. Mas por enquanto, o melhor buildzinho que eu consegui com ele aqui foi Compute Intervation. Os três geradores mais distantes de mim são trancados por 80 segundos, isso no nível 1, tá? Então os três geradores que estiverem mais distantes estarão com a aura branca pra mim no mapa, estarão trancados. Os sobreviventes não poderão reparar esses geradores. Terão de sair e procurar outros que estiverem livre. Tô levando também aqui o chamado da enfermeira. Cada vez que alguém estiver se curando dentro de um raio de 24 metros próximo de mim, eu estarei vendo a aura dessa pessoa se curando. Isso no nível 2. Tô aqui com o Yassinji do Carroncel, que seria o Pop Goes the Weasel. Cada vez que eu engancho o sobrevivente, no nível 2 eu tenho 50 segundos para poder fazer a ação de quebrar um gerador. E quando eu faço essa ação, esse gerador quebrado volta a 25% instantaneamente. E tô aqui também com o Churrasco com Chili. Padrão, né, cara? Cada vez que eu engancho o sobrevivente, além de ganhar stacks, pra ganhar um pouco mais de Blood Point, eu vejo a aura de quem estiver a mais de 40 metros de mim. Quem estiver do outro lado do mapa, eu estou vendo a aura aí. Bom, os addons dele eu ainda não dei uma estudada pra ver muito bem sobre, mas eu botei meio que um combo aqui pra gente conseguir recarregar um pouco mais rápido a arma dele. Quando eu erro o tiro e quero botar outra munição, então ele faz isso um pouco mais rápido. E, no caso, eu botei aquele bolão maroto, tá? Se eu não me engano, eu até botei, nessa partida que eu gravei pra vocês, eu botei um mori amarelo, só que eu esqueci de dar mori no último cara. Então, me perdoem. Mas eu creio que vocês já tenham visto o mori dele. Outra hora eu mostro, né? E, novamente, estou voltando aqui com os vídeos. Não totalmente um vídeo por dia, dois vídeos por dia e tal, mas vou tentar manter uma certa frequência de vídeo aí no canal, a galera que pediu pra voltar. Bom, estamos aí novamente. Espero que vocês curtam os vídeos. Um grande abraço a todos vocês. E, bora lá! Ok, essa partida aqui. Primeira de Deathslinger. Agora contra o SWF. Agora é contra o SWF. Galera toda botou bolo e eu botei, tipo, um morizinho amarelo, tá ligado? Ok. Mano, eu não vou farmar, tá bom? Espero que os caras não queiram farmar. Ok, vem cá. Ok. Vem cá. Nice, dude. Meu Deus, lag. O cara volta 50 anos pra trás. Ok. Dois tiros muito bons. Posso dizer que não poderia ter errado esses tiros, realmente. Ok. Tem um cara aqui. Esse não vou dar palco naquele jeito em que ele tá bem no início. Esse daqui deve ter mais... Mais avançada. Tinha um cara fazendo ele aqui. Como é que eu errei a queimar roupa? Eu não sei. Ok. Sabia. Ainda bem que eu escondi a headlight, senão ela teria voltado na hora, quando vêsse a luz. Ah, mano. Ah, eles tiraram o Infinity daqui. Ok. Nice. Mano, se esse Infinity tivesse aberto aqui, eu teria que desistir dela. Não ia ter o que fazer. Eu vou estar lá no base, velho. E vou ter que voltar naquele girador lá, fodidamente, porque eles vão estar rushando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem um cara lá do outro lado, velho. Não pegou nela o coisa? WTF, velho. Não pegou nela o coisa? Não vai ter o que eu fazer aqui. Tem que ver se ele não passou a cal pra galera ir lá rushar aquele girador. Velho, ele tá aqui ainda. Não, ele não tá mais aqui. Ok. Curaram o maluco lá. Ok. Nice. Ok, eu já não tô jogando mais com o iniciante aqui. Nem um pouco. Tá bem forte esse mapa, hein, mana. Ok. Meu, tá chata essa janela aqui, velho. Tá bem chata essa janela. Vou ter que largar dela. Não pegou? Tá bom. Ah. Não, não pegou. Não pegou. Ah. E aí E aí É, mano, não tem como fazer De Deathslinger contra o SWF não vai ter o que fazer Vão contra esse Jake aqui, vamo Bora contra ele, velho Ok, demorou, mas finalmente mais uma down, velho Eee Vamo ver se eu consigo fazer alguma coisa, mano Jim, o Hush já tá comendo solto É muito looping bom, velho Ah, ela conseguiu pular, tá certa Ela conseguiu pular com o negócio nas costas dela, velho Ok Nice, ok Quis dar um Dead Hard pra cima de mim, eu esperei Mano, quanto looping bom, velho Eu vou ter que girar com ela até acabar o pallet, velho Não tem o que fazer Essa mina gastou uns 10 pallets comigo, velho Uns 10 pallets, sem mentira Não consigo dar tiro nela Ah, velho Ok Cara, se fosse de Spirit, você já teria perdido faz tempo, velho Se fosse de Spirit, você já teria perdido faz tempo Ok, menos um Cara, eu tenho que fodidamente dar um pop nesse Jim aqui Ah A hitbox não existe, né Cara, se eu pegar mais um, a partida fica um pouco melhor, velho Ok Ok, nice Chamada Ok Bora, mano Bora que dá pra fazer mais alguma coisa aqui Tomara que eles tenham encostado aqui, velho Não encostaram Filha da mãe Eu quero fazer essa pallet vir pro chão, velho Ok Ok Essa daqui morre no gancho, né Essa daqui morre Não, a primeira dela ainda Nossa, os caras tão lá do outro lado do mapa agora Tem também ter uma pressão nesse Jake aqui Ou se não, eliminar logo ela, né Eliminar não, é a segunda dela Como é que não pegou? Não sei Deixa eu vir no Jake pra ele não deixar ele salvar Ok Nice Se pô, ela vai tentar dar a volta? Acho que não, né Tá, struggle eu já garanti Ah, já vi já Ok Ok Oh, meu Deus Como é que ela joga muito Quê? Ah, ele tava na coisa, velho Nice, boa Beleza, a partida já ficou controlada de novo, mano Esse cara aqui, esse pai, ele morre Dead hard Beleza Ah, deu pra dar uma virada aqui pra cima da SWF, hein Quase não acertei tiro de coisa, mas tudo bem Achei I found you But Aqui achei GG GG Agora sim, ó A partida bacana, hein De Deathslinger A hatch tá lá do outro lado, velho Eu não vou chegar a tempo Quero ver qual vai ser o choro da vez Ranking 1, ranking 2, 15-15 Mais conhecido como SWF GG Eu deveria ter matado, né Putz, eu tava com coisa, velho Ah, mano Ah, vai assim mesmo a partida Eu não vou jogar outro pra mostrar o humor dele A galera já sabe Eu deveria ter esperado pra matar Bom, então é isso, pessoal Espero que vocês tenham curtido Uma partidinha de Deathslinger Sons Dessa vez contra um SWF E bacana, hein Então aí, GG Valeu, falou E eu Fui, tamo junto E aí E aí E aí E aí E aí E aí